O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, Vós sois como sepulcros caiados, Por fora parecem belos, Mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, Mas por dentro está cheio de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, Vós construísse sepulcros para os profetas, Construísse sepulcros para os profetas, Enfeitais os túmulos dos justos e dizeis, Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, Não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo ainda a vigésima primeira semana no tempo comum, Mês vocacional, a semana da vocação dos leigos e leigas. Vocação laical. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, prezados irmãos e irmãs, Que mais uma vez estão sintonizados conosco através das redes sociais. A liturgia desta quarta-feira nos adverte acerca das aparências dos fariseus. Estes se apresentavam como exímios cumpridores da lei. Por isso, arrogavam para si maiores prestígios e dignidades. Jesus pede dos discípulos e de nós hoje uma mudança radical de vida. Uma mudança de dentro para fora. Somos tentados, assim como os fariseus, a viver de aparência. Aparentemente, é melhor e mais cômodo. Aparentemente, porque posturas como estas exigem de nós uma vida a partir de fantasias. São Mateus transcreve uma crítica contundente à primeira comunidade cristã formada de judeus. Para que seus conterrâneos também, para seus conterrâneos também, judeus. Os verdadeiros judeus, diziam os cristãos, somos nós. Preparando-nos para ouvir o sermão do fim dos tempos, As críticas aos fariseus e aos escribas, Dão-nos a oportunidade de um bom exame de consciência. Ao lermos e meditarmos o que escreve São Mateus, Pensemos em nós, os atuais agentes da história. Escribas e fariseus antigos já passaram, já se foram, já morreram. Lidamos agora com os atuais e vemos que a história se repete. João Batista nos preparou para o dia do juízo final. O fim do ano litúrgico e o advento descrevem a vinda gloriosa do Filho do Homem, Para o julgamento dos vivos e dos mortos. Imaginemos que tudo o que está escrito no capítulo 23 de São Mateus, Fosse dito a mim, a você, algum de nós? Hipócritas, sepulcros caiados, belos por fora, Podres por dentro, cheios de hipocrisia e injustiça, Filhos e filhas dos que mataram os profetas. Deus, que perscuta o mais profundo da existência humana, Não se deixa levar ou enganar pela aparência. Daí o apelo de Jesus, dirigido aos discípulos, De não cederem à tentação da imagem ou da aparência, Com intuito de se fazer reconhecer. Deus vê no segredo, onde os olhos não alcançam. Jesus lamenta a hipocrisia dos que pensam ser justos, Pois eles instrumentalizam os profetas em benefício próprio. Prezados irmãos e irmãs, a vocação cristã é uma grande aventura, Mas exige empenho e coerência. Nem sempre somos lógicos com o Senhor. Às vezes, não somos tão fiéis. Devemos sentir-nos responsáveis, Pois estamos integrados numa solidariedade, Em que tudo o que vivemos, Tem consequência sobre toda a nossa existência. A vida que se enraiza somente na aparência, Não produz frutos. Por isso, Jesus pede uma renovação sincera e profunda, E nos convida a ser fiel a Deus, Fiel a Ele. Nada vale jurar, Se não se cumpre o que se promete. Jesus cumpriu o que nos prometeu, Morreu para nos dar vida, E vida em abundância, Vida em plenitude. Convida-nos a construir um sistema, Em que não haja tanta Pervenção e morte. Um sistema, Onde haja transparência, E não haja necessidade, De juramento. Mais do que a palavra humana, O anúncio do Evangelho, É palavra e dom de Deus, Que busca produzir efeito, Em nossa vida. Precavendo-nos, Contra toda hipocrisia, E injustiça. Nem tudo que apresentamos, Aparentamos, Ser diante dos outros, Na verdade, É o que se passa dentro, Do nosso íntimo. E Deus, Que conhece o nosso coração, Sabe disso. Por isso, Jesus continua, A nos interceder, Assim como fez, Com os mestres da lei, E os fariseus, A respeito da sinceridade, Das nossas boas ações, E das palavras, Que pronunciamos, Dos elogios fáceis, E cheios de hipocrisia, Que omitimos, Muitas vezes, Com o intuito, De agradar, Alguém, Enquanto o nosso coração, Até faz crítica, E reprova. O nosso coração, Deve ser o compasso, Para as nossas realizações, Do contrário, Por maior esforço, Exterior, Que façamos, As nossas obras, Denotarão, Sinal de morte, E não de vida. Seremos como, Sepulcros caiados, Por fora, Impecáveis, Belos, Por dentro, Cheios de imundície, Somos tentados, A criticar, Os erros dos outros, Irmãos, Afirmando, Que não seríamos, Capazes de fazer o mesmo, No entanto, Na verdade, Da mesma forma, Como aconteceu, Com os outros, Poderia também, Ter acontecido, Comigo, Com você, Com cada um de nós, Jesus nos propõe, Uma vida vivida, A partir de dentro, De mudanças interiores, Fincadas, Nas raízes, De nossa existência, O caminho, De seguimento a Jesus, É vivido, Numa vida, De honestidade, Consigo mesmo, E com os outros, Uma vida, De conversão interior, Que Jesus, Nos ajude, Nesta missão, Tão bela, E tão árdua, Louvado seja, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado, Seja louvado, E com os outros, E com os outros, E com os outros,